Finalmente, a Bethesda divulgou informações sobre as DLCs de Fallout 4, e a primeira já deve chegar logo agora em março. Outras duas também estão programadas para abril e maio, respectivamente. Além das três DLCs, a empresa confirmou que outros conteúdos serão adicionados ao game, e que por conta disso o Session Pass ficará um pouco mais caro a partir do dia 1º de março. Mas calma aí, se você já comprou ou comprar o Session Pass até essa data, não precisará pagar mais nada para ter acesso a todos os conteúdos. Então vale a pena aproveitar, não é mesmo? E a segunda fase do teste beta de The Division está acontecendo neste final de semana. Além do conteúdo disponibilizado na primeira versão, esse novo teste traz uma nova missão, novos itens e alguns ajustes. Além disso, ele é aberto a todos os jogadores. Vale saber também que quem participou dos testes e adquiriu o jogo, receberá uma recompensa especial. O que será que é, hein? Tô curiosa. E o update 3.5 do PlayStation 4 está bem perto de chegar. Mas antes que essa novidade seja disponibilizada a todos os jogadores, a Sony está recrutando quem tenha interesse em testar uma versão beta do software. Se você é um desses interessados, basta se cadastrar no site da Sony. O link está na descrição do vídeo. E aí, vai tentar? E Rainbow Six Siege deverá receber uma DLC brasileira. É isso mesmo. De acordo com uma imagem que vazou na internet, o game deverá receber quatro DLCs no ano de 2016, um para cada trimestre. A do terceiro trimestre seria inspirada no Brasil. Será que vai ser o Bop contra bandidos em uma favela? Vamos esperar pra ver, né? E para promover Far Cry Primal, a Ubisoft encomendou um item um tanto peculiar. Ela pediu a um famoso escultor, Nick Robertson, para esculpir um PlayStation 4 em pedra. E não é que ficou muito bacana? Far Cry Primal chega na próxima semana, no dia 23 de fevereiro. E aí, ansioso pra jogar? E as promoções da semana na PSN ficaram por conta da Rockstar Games. A lista não é lá tão grande, mas traz bons títulos, como o aclamado GTA V e os clássicos de PlayStation 2, como GTA San Andreas. E aí, vai aproveitar a promoção? E este foi o Play News, dia 20 de fevereiro de 2016. Para mais notícias e novidades, basta acessar o nosso site ou as redes sociais. Eu sou a Tati e nós nos encontramos na próxima semana. Até lá!